É, eu falei até de ouvir esse outro lado, porque eu quero que você, como um investidor profissional, né, porque a gente traz, às vezes, os profissionais ou gestores, e aí o pessoal aqui no chat, cada um tem uma opinião, claro, né, mas essa questão vai muito do perfil de cada um. O dia tá ruim pra uns, mas tá maravilhoso pra outros, né, e hoje é um dia, vamos dizer assim, né, caiu num dia de Black Friday, tudo isso, né, chegou o grande dia, chegou a Black Friday. Oi, muita gente esperando aquela promoção, de repente a gente olha pro nosso mapa de calor, tem tanta coisa ali em promoção, queria que você falasse pra gente, né, como que, como olhar aí, né, como vai ser a Black Friday esse ano, dá pra ir às compras, não lá no mercado em si, no varejo eu falo, mas às vezes aqui no nosso próprio, né, no nosso próprio índice aí na B3, o que você tá olhando, como investidor profissional, como que tá a sua visão pra um dia de hoje? Legal, vai, dias como hoje, né, de pânico, de queda, a gente já tem atravessado um período aqui no nosso mercado de resgates, né, de fundos que fazem muito preço, então a gente já tem visto vários ativos com preços bem racionais, né, o problema é que o mercado, ele pode ficar mais tempo irracional do que a gente solvente, né, então eu acho que a gente precisa adequar a estratégia ao nosso perfil, o convidado anterior foi excelente em relação à estratégia de cada um, né, eu vejo muitas oportunidades, né, nesse momento, nesse cenário, eu acredito que a gente, dependendo do prazo, do horizonte, né, de cada investidor e dos setores que conhece, acompanha, eu vejo uma oportunidade grande, né, por mais que essa nova onda aí tenha afetado alguns setores, principalmente, né, a gente tá falando de petróleo, de varejo, aéreas, turismo como um todo, né, eu acredito que se a gente parar pra pensar em tantas outras crises, e até a primeira onda do Covid, né, que essas empresas demonstraram de resiliência, né, de capacidade de sobreviver a cenários adversos, eu vejo, sim, como oportunidades aí enquadrando dentro da estratégia de cada investidor, né.